Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração nem dá tempo dele se recuperar bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver mas existe alguém guardando tua vida preparando um novo plano pra você que também se preocupa com teu coração que faz tudo para não te ver sofrer tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração nem dá tempo nem dá tempo dele se recuperar bate um desespero com uma agonia de uma coisa de uma coisa que se acaba de perder e perdemos e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver mas existe alguém guardando tua vida preparando um novo plano pra você que também se preocupa com teu coração que faz tudo para não te ver sofrer tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou tente lembrar tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou quantas vezes Ele já te levantou quantas vezes Ele já te levantou oi porque eu sou tente lembrar 31 tente lembrar vamos lá tente lembrar